Mas um instrumento fundamental de estímulo ao exercício de cidadania e de salvaguarda, de garantia dos direitos de participação do cidadão nas ações da Prefeitura Municipal de Manaus. Este manual de ouvidoria, ele patroniza todas as rotinas de atividade de todas as ouvidorias setoriais que formam o Sistema Municipal de Ouvidoria e determina bem claramente como essas atividades devem ser desenvolvidas. O principal canal de atendimento, além de, claro, o atendimento presencial que está às ordens e à disposição do cidadão em todas as ouvidorias setoriais, é através da plataforma Fala.br. E também disponibilizamos o e-mail ouvidoriageral arroba manausco.om.gov.br.